Olha que bicho sinistro, ó Tô aqui no pé de manga Pé de manga aqui, ó Olha isso, ó Ó elas aqui, ó Olha isso, ó Aí, ó Numa mangueira aqui, próximo aqui, ó Olha aí, ó São largatas, ó Olha o tanto que tem aqui, ó Aí, ó, peludonas aí, ó Dizem os mais velhos, os entendidos, né? Que se você for picado por uma largata de fogo Se você se queimar com esse pelo dela Eu já escutei que você espreme a largata Na própria, as vísceras da lagata, tá? O antídoto Pra Sanar as queimaduras que, porventura, você vem a sofrer Neutralizar o veneno que ela tem, tá? Mas Isso aí não é aconselhado Isso é conversa que a gente escuta por aí Eu, se eu fosse você que fosse picado por um bicho desse aqui Eu procuraria um médico o quanto antes Eu imagino que seja A decisão mais acertada em se fazer, né? Olha aí, ó Pé de manga aqui, lotado delas aqui, ó Cheio dessas bichonas aí, ó Aqui, ó As lagatas estão na sinistra aqui, ó Hoje, dia 9 do 1 2022 Aqui tem pé de manga, tem bananeira Goiaba Enfim Árvores aqui de um modo geral e bacana Um lugar legal aqui Domingão Vim aqui tirar um lazer Curti um pouquinho aqui a natureza Tchau